mais uma coisa que eu lembrei qual que é o conflito que você teve com o Caio Fábio o que aconteceu com o Caio Fábio? não sei, acho que ele pirou nunca tive nada contra ele ele me ajudou muito anterior até a partida do meu filho teve uma época que alguém mandou uma mensagem lá no programa dele e aí perguntaram, você conhece o Daniel Massal eu falei, Daniel Massal fala do diabo eu fiz um vídeo de resposta pra ele a Bíblia também fala do diabo mas não é só do diabo, eu anoteço a Deus então antes você, você é pastor então antes de falar seja pronto pra ouvir o tal de não falar, vai checar na informação e aí ele se arrependeu pediu perdão por uma carta pública até que eu até repostei aí depois eu perdi meu filho ele me procurou ele conseguiu meu telefone ele ligou pra mim, me deu amparo, orou por mim e nada de boa aí de repente eu não sei o que aconteceu ele teve uma leitura errada acho que chegou alguma informação fragmentada pra ele não sei o que houve ou eu não estava muito bem naquele dia mas ele relatou coisas que não aconteceram eu mostrei até no vídeo ele me chamava assim de amigo embora a gente não teve o ensejo de se encontrar embora eu tivesse tentado algumas vezes a gente às vezes não batia mas ele falou de uma maneira um pouco cruel sabe ele quis dizer eu sei o que ele quis dizer ele quis dizer como se eu estivesse colocando o ministério à frente da minha família e por isso minha família ficou desguarnecida e assim se mataram ele falou que a minha esposa se matou que a minha esposa se matou não o que tem gente o que tem o julgamento é uma coisa muito é e assim ele ainda colocou detalhes eu não tinha falado a respeito do meu filho ele citou detalhes eu achei uma coisa ruim porque ele também me contou a história do filho dele em detalhes eu sei ele perdeu um filho também por depressão assiste o vídeo que eu fiz a resposta eu mostro porque ele falou olha o show que eu ele me criticou ele falou alguma coisa ah poxa ele não seguiu meu conselho ele caiu ele pegou ele foi foi escrever o diário do Micael se empenhou escreveu o diário mas se eu não tivesse feito isso quantas vezes estão sendo salvas até hoje e ele falou num programa num podcast que quando ele ficou 20 dias né em luto né e ele já se encheu de trabalho de segunda a segunda direto e reto até Deus parou pra descansar só que ele não parou então assim é ele caiu no ativismo eu não procurei fazer as coisas no meu tempo né na medida que fomos me recuperando gradual eu nem entendi ele conta do filho dele que entrou em depressão que ficou internado que queria morrer que desejava morte que tinha ideação suicida foi internado 6 meses né e depois né e pra mim ele contou né como como essa história teve o desfecho né e é claro publicamente ele ele para ali e fala que houve um acidente e morreu ali entendi né e eu não vou devolver com a mesma moeda não tá certo né não precisa tá perdoado os ensinamentos aí vai pra Deus o que você aprendeu na vida eu acho que você tem que praticar é é muito fácil teve né teve até Silas Mafaya falou de mim já também é o que eu pessoalmente já fiz inúmeras vezes desde a minha juventude até a minha velhice eu já tirei muita gente da morte certa com procedimentos simples e agora se você esperar o processo crescer dificilmente você vai conseguir reverter depois né que passa de um determinado limite e eu falei isso e foi só isso nunca quis saber de dessa moça nunca me interessei nunca perguntei pra ser franco depois que eu vi que não adiantava dizer nada porque ele só fazia o que ele realmente desejava fazer eu parei até de ver os whatsapps dele sim eu fiquei mais ou menos um ano sem ver nenhum whatsapp dele lá no meu whatsapp vivo só estavam apagadas as fotos porque de vez em quando eu tenho que apagar tudo que é imagem tudo que é vídeo pro meu celular continuar funcionando e apago áudios apago tudo eu não estou guardando nada de ninguém a minha vida não tem nada contra pessoa nenhuma e aí eu olhei lá e só tinha uma coisa escrita que já tinha que era de 22 de setembro de 2022 ele me escreveu dizendo ah agora eu sei porque que você me rejeitou foi por causa da fulana e eu lá sabia quem era fulana não tinha tido nada com ninguém não tinha tido conversa com coisa alguma não tinha nem conversado na família sobre o assunto a única coisa que eu fiz foi essa de dizer que nas minhas experiências eu tinha conseguido fazer reversões e nunca tinha perdido ninguém se eu chegasse na circunstância em que mesmo já sem respiração praticamente ou com parada cardiorrespiratória você ainda conseguia fazer reversões até em casa para correr para o hospital e parei por aí pois bem essa garota que ele diz que pegou os bens dele a monetização dele começou a declarar guerra a ele aí disse você você fez isso com a minha tia começou a acusá-lo de ter desejado a morte da tia dela e aí disse lá o seguinte o Caio Fábio vai te ferrar ela ganhou o teu nome na roda Caio Fábio tem todos os vídeos todos os áudios todas as gravações e eu li só nesse dia ela escreveu em 22 de setembro de 22 e eu fui ler outro dia tem 20 dias que eu li isso porque me pediram para procurar procurar aí não tinha nada estava tudo apagado mas tinha o texto o texto eu não tinha apagado aí eu li aquilo e falei meu Deus quem é essa moça essa louca e o cara ainda me põe e diz que foi ela que fez a minha cabeça e que todas as declarações que eu fiz foi por causa da menina que eu não sei nem quem é e não quero nem saber eu quero é ficar longe disso eu sei de que espírito eu sou e o meu espírito não é de beligerância aí pois bem olhei para aquilo fiquei triste demais aí recebi um um comunicado judicial que eu tinha que me manifestar em tantos dias porque senão eu iria receber um processo de 300 mil reais apagar eu e a garota que eu não sei quem é porque ela além de tudo ela fez muita tolice muita loucura essa menina mesmo ela abriu um grupo no telegram que eu também nunca fui lá e encheu de inimigos dele ou de qualquer jeito criou uma seita ali criou uma seita e ficaram acusando o cara e eu lá sabia eu não participo de nada meu amigo eu só vejo coisas da minha família olhe lá aí não tinha nada a ver com aquilo quando eu recebo o comunicado aí eu olhei eu estava aqui com vocês com Marcos meu filho amado e aí eu mostrei para ele ele falou meu Deus que loucura aí eu falei agora eu não vou ficar assistindo isso constituí uma empresa de advocacia de gente boa falei a única coisa que eu quero é sair disso aqui porque eu não devia nunca ter entrado nisso e quem me botou nisso aqui foi essa garota não tem nada a ver porque ele não diz que fui eu que fiz nada mas a garota que disse que eu iria ferrar com ele e aí lá fui eu com base na declaração da menina me tornei o algoz principal porque ela me usou para ser validador da tese treslocada dela com a qual eu não tenho nada a ver rapaz tem que ter uma paciência que eu vou te dizer aí os advogados entraram prepararam está tudo certo eu não vou ter nada a ver com isso porque é óbvio que eu não vou depois disso tudo os próprios advogados encontraram falas dele falando bem de mim depois desse negócio depois desse negócio todo e aí eu peguei e falei olha cuida lá porque eu não quero gastar preocupação não quero ter nada disso que ele seja feliz se ele não precisa de tempo para sentir dor é problema dele se não tem um nervo necessário para ficar exposto para uma gravidade dessa natureza é problema dele não vou me meter nisso eu já fiz tudo que eu podia porque eu nem conhecia então deixa eu ficar em silêncio eu já fiz bom eu já fiz e eu já fiz que eu eu já fiz meu que eu eu já fiz